Fala galera Gamer, sejam bem-vindos ao canal do Fenix Blade, vamos começar a jogar o que? Spendabross. Com quem? Com o Flame. Isso, vamos lá então, bora pro jogo. Bora pro jogo. América. Vamos lá! O King & Country, ó. Nossa, você já morreu? Já morri, explodiu alguma coisa. Ah, meu Deus do céu. Eita, eu morri no prólogo. Esse jogo é uma mistura de terraria com Minecraft e com coisa nenhuma, né? Onde você tirou essas ideias? Ué, a gente consegue pegar e fazer furo na terra. Aí, ó, vem comigo. Mata os porcos do demônio, mata. Vamos jogar o capiroto. Aí, vamos entrar. Nossa, ali explode, ali explode. Dada com fogo. Uiii. Vamos lá. Nossa, o cara me deu um tiro assim, a gente acha perfeito. Tem aqui, epa. Vambora, vambora, deixa o rambinho aí. Caralho. Te deixei pra trás. Ah, meu Deus. Beleza, vamos lá, vamos lá. Agora eu sou... Agora eu sou um cara que joga faca. Agora eu sou Stallone. Você é o Diesel Estetano. Que? Você é o outro cara do filme. Tá bom. É que eu não vi o filme. Eu tô entendendo. Olha lá, levantei o rambinho. Você levantou ele, entendeu? Você deu um apoio emocional pra ele. É, você dá uma facada, você apoia ele e ele levanta. Ele fica feliz. Olha que legal, meu Deus. Você pode arrebentar o cenário inteiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Eita. Mataram o rambinho. Ah, eu não acredito. Cuidado, tem um carro aí, tem um carro inimigo. Uma excelente ideia. Vamos destruir a ponte. A gente destrói a ponte e ferra tudo. É bom, não precisa ter controle de recorde. Não, é só correr e atirar. Olha o cara ali de boa. Olha o cara ali de boa ali com uma ca... Nossa. Coitado, cara. Esse jogo é altamente mortal. Ei, foi bíblico. Cuidado, cuidado. A bandeira... Eu vou colocar tudo mais seguro, olha só. Fica vendo, olha. Ah, pô. Não, não. Aquele é o... O Mel Gibson. Ah, não. Não. A gente morreu. A gente morreu. A gente morreu. Ah, a gente morreu. Ah, arrebentei do lado. Ah, arrebentei do lado. Oh, sou mais forte que você. Tá bom, né? O que você estiver com esse lado? É, o mundo acaba. Não, não é mais difícil. Porque é legal que você, tipo, você destrói com balas. Nossa. Oh, o cara já... O cara morreu na animação. Opa, pegamos um novo personagem. Esse é o Dolph Lundgren. Ah, que beleza. Eu achei que era o Wilson Wilson. Como é que é o nome do cara? O Wilson Wilson. Nossa. Epa, vou pulando a cordinha. Ae. Nossa senhora. Nem dá pra saber o que tá acontecendo. É tanta coisa. Não, eu não faço a menor ideia. Tô só pulando e jogando granada. Eu tenho certeza que você pode fazer muita coisa. Não era pra você pegar bandeira dos Estados Unidos? Um drop. Você quase que não sabe. É um pacificador, né? Vamos lá. Tá aqui. Mudou de novo. Eu gostei da granada. Agora você... Wilson Wilson. Wilson Wilson. Eu peguei a granada. Nossa, eu taquei um negócio ali no treco. Eita. Que terrorista. O cara vem pra cima de mim. Eu sou um homem perigoso. Nossa, você gostou na cabeça do cara bomba. Coitado. Aí o homem bomba ali, tem um homem bomba. Nossa. Meu Deus. Vou jogar uma aqui. Ele não sabe o que tá acontecendo. Nossa. Nem Deus viu o que eu tô fazendo. O objetivo não é matar o inimigo. Parabéns. É pra salvar aquele cara ali. Exatamente. Nossa, tem que acertar. Fica vendo no stealth. Aham. E agora? Agora é sem stealth. Obrigado. Que robinho, cara. Eu vou te salvar. Aí, pronto. Beleza. Agora eu sou o Stallone. Cuidado que o cara... Eita. Que porra. Eita. Vai morrer. Eita. 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 Eu vou te derrubar. Obrigado. Graças a Deus. Quando você chega numa coisa, você pode usar a faquinha. Ah. Igual onde explodir as coisas. Não te conhece, né? O cara basicamente usa a procuração. Tchau. Falou, amigo. Se vira aí, meu filho. É, fica aí. Tudo bem. Não tem problema. Ah, você pegou o Wilson Wilson. Wilson Wilson. Que beleza. Olha o Mel Gibson. Não, é este vencível. Este vencível. Este vencível. Um juttopete dele. Meu Deus. Só que beleza. Você tá vivo aí, ó. Não, valeu. Não, agora morre. Ele morreu todo mundo, de repente. Ele ficou maluco. Ou descobriram ele. Ele sempre ficou maluco. Ou agora descobriram. Essa é a sua estratégia de jogo? É. Fugir dos inimigos. É. É uma boa estratégia. Ainda não. Vamos correr. Vai embora, vai embora. Adeus, morram todos. Eu percebi que você chocou em todos. Nossa. Eu acho que estão tentando me matar ainda. Parabéns. Vamos correr daqui, vamos correr. Vamos, vai, vai. Eu peguei. Eu tosso o Wesley Sniper agora. Wesley Sniper que tem... Eu já morri. Você morre toda hora. Está chovendo bomba porque alguém não matou os inimigos. Ah, eu não matei porque eu precisei fugir. Caramba. Aqui, ó. Fiz uma saída. Pelo amor de Deus. É melhor. Não, não, não. De novo, não. O que eu fiz de errado dessa vez? Ai, caramba. Nossa, a chance de você se matar é gigantesca. Nossa. Nossa senhora. Ai, caramba. Vai, vai, vai. Agora vai de frente. Socorro. Socorro. Esse é o cara desesperado. Mas mata o general, mata o general. Mas jogou no pé dele aí. Bom, me salvou, me salvou. Eu te salvei? Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Você não viu que eu estava ali, velho? Não. Eu pulei porque eu pulei. Não pulei porque eu queria te ajudar. Você se sente de no mercado dos trabalhos. Não. Você faz todo o trabalho e chega um amigo seu. Obrigado. Muito bom. Leva tudo. Ele vai chegar e falar. Olha o porco da morte. Ó. Esse cara não tem graça nenhuma com essas facas aqui. Wesley Snipes? Ah, não. Droga. Voltei. Eu voltei, mano. Quer dizer, você voltou. Eu não voltei porque você me matou, né? Eu sou brigado, ó. Olha a ideia. É, a ideia é matar tudo, né? Destruir, matar tudo e todas. Ah. Você voltou com Wesley Snipes, cara. Peguei o árabe agora. Árabe. Uma peixeira. Olha só isso. É, o bagulho. Cuidado. Ai. Não. Nossa senhora. Parabéns. Eu escapei do bagulho. Eu subi um pouco. Parabéns. Isso que eu chamo de tornar as coisas mais complicadas do que elas deveriam precisar ser. Eu vou ter que dar a volta aqui. Aduque, hein. Ai. Nossa. Cadê? Você morreu? Morri também. É muita coisa. Muita louva. Não, não lembro. E ela vira e fala. Pelo que você me disse, poderia ser o Batman aparecendo assim. Eu não sou o Batman. Nossa senhora. Chaves e pica-pau. O negócio que passa assim no look. Chega. Ah, tá chovendo. Agora só que você percebeu isso. Já tava chovendo antes? Sempre esteve chovendo no cenário. Vai, vai lá. O legal cuidado que eles tem por você tipo atira e... Obrigado. Você me matou. Eu te matei? De novo. Como eu te matei? Nossa senhora não tem... Tenta lá. Nossa, galera ali dentro. Tenta com uma bomba ali. Mata o pé que mata o pé que mata o pé. Adeuuus! Adeuuus! Depois de ser fatiado e você não me esperar nos outros. Toma! Que nem Left 4 Dead, né? Que tinha aquela mulher que a gente amava que era a mãe do Chris. cuidado com isso esse jogo é muito carnívoro não, ele não come carne é uma carnificina eu acho que fui eu que acertei tá bom, tudo bem, eu quero pegar o Wilson Olsen não pensa que ele é o Black nossa, eu levei o cara pro corpo ali pensa que é o Blade que a gente tá falando Blade com chapéu de arma exatamente, é o meu papel se a gente explodiu alguma coisa a gente se explodiu e passei o cabal o flame tá bom, você quer que eu faça o que é um pedaço que eu nunca falei direito desse é um pedaço que a gente não consegue pegar e aí e aí